Bom dia a todos! Bom dia, professor! Como já sabem, Ezequiel, o filho da Josefa e do Félix, o Afaiate, entrou no oficial de Monteagudo com os Agostinianos Ecoleptos. Sim! Sempre ouvi dele que tinha esperança de ir para as Filipinas para ajudar as pessoas. Uf! Não sei. É muito jovem, tem uma aldeia como nós, e baixinho. O que vai fazer um jovem de 17 anos de Alfaro no outro lado do mundo? Não fique estressado. Os sonhos não se realizam sozinhos, são trabalhados. Ele ainda não foi às Filipinas. Foi antes ao seminário para se formar e se preparar. Ser de uma aldeia ou de baixa estatura não tem nada a ver com isso. O importante são os valores do coração. Bem, a mim não me surpreendeu. Era coroinha, fazia parte do coral, e até no inverno acompanhava o pai ao rosário da aurora. Vamos ver quem se levanta tão cedo se não tem fé com o frio que faz nessas horas? Ezequiel tem ideias muito claras. E é muito bom. Eu vi repartir seu lanche com os pobres. Sim, sim. E agora vai me dizer também que quando era o festejo de São Roque, renunciou à festa só para ficar com seu companheiro que estava machucado. Isso mesmo. Acredite ou não. Eu os vi juntos. E ele fez isso mais de uma vez. Pois sim. Que tinha as ideias claras. Aliás, vou contar outra história engraçada. Um dia, foi ao convento das dominicanas e uma freira perguntou-lhe sobre a sua vocação. Ele respondeu. Freio? A freira não deu crédito e ainda acrescentou que não iam aceitá-lo por ser baixinho. Veja, a freira pensa como eu, gente. Ezequiel sem pestanejar respondeu. Já vou colocar uma cartola. Para parecer mais alta. Que tolice. Eu sei que a mãe dele queria que ele fosse para o seminário de Ocesano. Mas ele deixou claro que queria ser religioso. Que queria ir para as Filipinas. Eu gostaria também de ter as minhas ideias tão claras quanto ele. Nem sei o que vou estudar, quanto mais para saber o que Deus quer de mim. Ame o que você faz e descobrirá a sua vocação. Ame o que você faz e descobrirá a sua vocação. Ame o que você faz e descobrirá a sua vocação. Ame o que você faz e inquietável.